Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. E sejam muito bem-vindos a mais um Eletrônica para Nubes. No episódio de hoje eu vou mostrar para vocês como utilizar esse módulo com 4 bits de displays de 7 segmentos. O Eletrônica para Nubes é um quadro aqui no canal patrocinado pela Fornel Eletrônicos. Então todos os componentes eletrônicos que eu utilizo aqui no vídeo estarão com o link aqui embaixo, assim também como um cupom de desconto super legal para te usar lá nas tuas compras na Fornel. Esse módulo de display de 7 segmentos, ele pode ser utilizado em vários projetos que tu quer mostrar alguma informação para o usuário, como temperatura, mandar alguma mensagem, mostrar a hora, mostrar a data ou o placar de algum jogo. Ele pode ser adequado em vários diferentes projetos. Então vamos começar pelo básico. Vamos aprender como colocar alguma letra ou algum número aparecendo nesse display. Como vocês já perceberam nos últimos vídeos, toda vez que a gente começa a utilizar componentes eletrônicos um pouquinho mais sofisticados, a gente acaba tendo que utilizar bibliotecas para utilizá-los. E não é diferente com esse módulo. A gente vai precisar de uma biblioteca especial para trabalhar com ele. E para incluir uma biblioteca no Arduino, eu vou deixar um link aqui embaixo com um tutorialzinho para vocês seguirem e resolverem essa parte aí, porque ela não é muito difícil. E é isso aí. Com a biblioteca instalada, vocês vão perceber que existe um exemplo dessa biblioteca lá na aba de exemplos do Arduino. Então já dá para dar aí uma vasculhada para ver como que as coisas funcionam. Para utilizar esse display, é claro que a primeira coisa que a gente precisa fazer é grudar ele no Arduino. Ele tem dois pinos de energia, o GND e o VCC. O GND vai no GND e o VCC vai no 5V do Arduino. E os três pinos de dados, eles vão em portas digitais. E essas portas tu pode escolher. No meu caso, eu estou utilizando a porta número 7 para o S-Clock, a porta número 6 para o R-Clock, e para a porta de I.O. eu estou utilizando a porta número 5. Não precisa se preocupar muito em que porta que tu vai utilizar, porque a gente quase nunca vai utilizar elas com esse nome. Na verdade, elas são utilizadas apenas para a gente configurar o nosso display nessa funçãozinha aqui. E com o meu display conectado, agora o que eu preciso fazer é entender como que eu vou desenhar as coisas nesse display. A primeira coisinha que a gente tem que ter atenção é que são 4 bits. Então existem 4 posições possíveis para mim desenhar, mas a forma de a gente acessar e dizer que a gente vai escrever ou não vai escrever é num número binário de 4 bits. Então nas posições desse número binário, aonde tem 1 significa que é aonde vai ser feita a escrita, e aonde tem 0 é aonde não será feita a escrita. Dessa forma eu consigo manipular separadamente cada um dos bits desse display. Sabendo a informação de qual dos bits que eu vou acionar, agora a gente precisa saber o que a gente vai desenhar nesse bit. O desenho desse bit pode ser feito de duas maneiras, da forma hexadecimal ou da forma binária. O próprio exemplo de código que vem na biblioteca dá a sugestão de a gente criar um grande vetor, e ele mesmo já mapeia todo o hexadecimal dos números e das letras disponíveis. Então esse vetor já está preenchido com todas as letras e todos os números, e a única coisa que a gente precisa escolher é o índice de qual letra ou qual número a gente quer escrever. A função de escrita no display é essa daqui, display send. O primeiro parâmetro que eu preciso colocar é um unsigned char, e para esse caso aqui eu estou utilizando uma das posições daquele meu vetorzinho, e o segundo parâmetro é a posição que eu vou ligar, que é aquela função que eu utilizo no número binário para acionar qual dos bits que eu quero que fique aceso. Eu posso acionar dois bits ao mesmo tempo para fazerem o mesmo desenho. E aí fica bem simples, é só eu ir juntando cada uma das letras ou cada um dos números para dar o efeito que eu quero. Então vamos botar para rodar o próprio exemplo que vem nessa biblioteca para vocês verem qual é o efeito que dá quando a gente manipula esse vetor. Então observem que eu posso escrever as letras, que eu posso escrever números, que eu posso fazer uma contagem. Percebam que eu posso manipular esse vetor com letras e números da maneira que eu quiser. E o efeito visual que eu quero dar vai depender da lógica que eu quero criar. Então eu posso contar coisas, posso escrever frases, posso pedir para que números sejam escritos, fazer alguma letra ou algum número piscar, mas vocês já devem ter percebido que eu não fiquei satisfeita com isso, né? Como vocês já viram lá no vídeo sobre o display, eu gosto de personalizar as coisas. Então eu não estava contente com apenas letras e números. Eu queria poder fazer os meus próprios desenhos. Então eu parti numa aventura pela internet para descobrir como que as coisas, como que os dados são interpretados por esse display. E vou contar para vocês que não foi uma tarefa fácil. Então a segunda forma de eu desenhar alguma coisa no display é utilizar o sistema binário, onde eu tenho uma sequência de zeros e uns que vão significar ligado ou desligado para cada um dos segmentos desse display. O número 1 significa desligado e o número 0 significa ligado. Agora a sequência, ela é um negócio um pouco esquisito. Então eu consegui pegar na internet uma imagem que mostra cada uma das letras que representam o display. Para um display de seis segmentos, eu posso chamar cada um dos segmentos de A, B, C, D, E, F e G, que é o meio, e o pontinho que está ali do lado é dado o nome de DF. A sequência para a gente fazer o desenho desse display vai ser a seguinte. O primeiro número ele vai ligar ou desligar o DF, que é o pontinho. O segundo a letra G. O terceiro F, em seguida E, D, C, B e A. Pois é, daí o negócio parece que fica confuso, né? Não é A, B, C, D, E, F e G, né? Meio maluco, mas fazer o quê? Então agora para te desenhar as tuas letras fica bem simples. Tu coloca a letra B e depois segue desenhando o que tu quer. Então eu vou colocar 0 em todos os segmentos que eu quero que acendam e 1 nos segmentos que eu quero que fiquem desligados. Fazendo um desenho um pouquinho diferente então, eu quero acender apenas os segmentos A, G e D. Então novamente é só colocar o número 0 no A, no G e no D. O resto eu coloco 1 e esse aqui é o efeito. Agora vocês estão livres para desenhar o que quiserem aí nesse display e utilizar os segmentos da maneira com que vocês quiserem. No vídeo que eu mostrei como utilizar esse display aqui para fazer desenhos, vocês andaram se inspirando para fazer códigos onde eu vou desenhando e ele já vai gerando ali qual que é o código que eu preciso botar na programação. Então eu lanço esse desafio para vocês fazerem a mesma coisa com o display de 4 bits. Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado em descobrir como que o módulo de display de 7 segmentos com 4 bits funciona. Muito obrigada Fornei Eletronics por patrocinar um quadro tão legal aqui no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!